Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e sim meu amigo, Denival ele tem que ser o titular nesse time do esporte todo mundo concorda com isso, isso é um fato, mas eu vou estar trazendo aqui fatos comprovados de que ele precisa ser o titular e vou falar para vocês também aqui nesse vídeo de que sim, essa pulga atrás da orelha já está no Claudinho Oliveira e vou falar inclusive aqui o motivo do Denival ainda não ter tido a sua oportunidade no time do esporte como titular vou abrir o verbo aqui para vocês aqui cara, não vai ter mimimim não, vou falar de fato o que está rolando ali só quero pedir para você o seguinte cara, não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like irmão aqui é conteúdo todo santo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, informações, curiosidades, notícias tudo, tudo do esporte em Recife, também do futebol pernambucano e já adianto para vocês cara tem uma contratação de peso chegando aqui no canal do Luna que eu tenho certeza que vai agradar todos vocês aqui é um cara que está chegando para somar, para ajudar demais o canal aqui a continuar crescendo e também vai rolar um evento muito grande a nível nacional e eu vou estar participando desse evento vou representar Pernambuco, vou representar o esporte inclusive, tá bom? a nível nacional, então cara, te inscreve aqui no canal, não perde essa oportunidade que você não vai se arrepender, aqui vai ter muito conteúdo para você ficar com seu entretenimento garantido aí agora que você fez tudo isso, vamos lá falar por que o Denival tem que ser titular no esporte e por que o Denival ainda não foi titular no esporte em Recife bora lá meu amigo, primeiro a gente tem que entender o seguinte primeiro a gente tem que entender o seguinte, é um consenso geral de que de fato o Saulo não dá e o Carlos Eduardo não dá o esporte teve um baita, um baita de um azar com o Denis que chegou, chegou meio na desconfiança, deixou uma boa impressão na sua estreia tanto dentro quanto fora de campo mas infelizmente teve uma lesão, rompeu os ligamentos cruzados do joelho esquerdo num treinamento, acabou que o Denival, o Denival não, o Denis vai ficar cerca de oito meses sem poder atuar o cara tinha acabado de chegar, tinha sei lá, duas semanas que ele estava no esporte mas infelizmente não adianta mais contar com o Denis, não vai poder mais ajudar o esporte e se a gente pegar, sinceramente, se a gente pegar o Carlos Eduardo e o Saulo infelizmente os dois estão na mesma balança o Carlos Eduardo perdeu totalmente a confiança dele mesmo para com o esporte e da torcida que tinha nele era um cara que antes, todo mundo falava pô, o Carlos Eduardo tem que ser titular inclusive na época que o Maílson ainda era goleiro do esporte muitos, mas muitos torcedores falavam que o Maílson tinha que ir para o banco de reservas você lembra, você é um dos caras que falou isso que o Maílson tinha que ir para o banco de reservas e o Carlos Eduardo deveria ser o titular o esporte estava bem servido de goleiro e eu vinha falando para vocês aqui quando o Maílson sair, vai ser uma dor de cabeça quando o Maílson sair, vai ser um problema gigantesco foi o que aconteceu na saída do Maílson, logo de cara nas primeiras quatro partidas o Carlos Eduardo levou dez, meu amigo dez gols, sendo que um gol ele levou também a mais ainda que foi anulado, para mim foi mal anulado então seriam onze gols que ele teria levado em dez partidas automaticamente claro, óbvio, tirou o cara do time colocaram o Saulo para jogar mas o Saulo é aquele goleiro que não passa confiança ele levou menos gols do que o Carlos Eduardo? levou, mas muito mais pelos adversários que o esporte enfrentou e pela defesa que deu uma melhorada também no esporte do que pelo Saulo a gente não consegue enxergar hoje você não vai me falar hoje uma grande defesa do Saulo não tem uma grande defesa do Saulo nenhum chute que ele foi exigido ao extremo ele conseguiu defender ele levou o gol então de fato, inclusive, levou alguns gols ali que a gente pode considerar também como falha não é como falha, mas defensáveis que poderiam ser defensáveis então automaticamente quem fica para a vaga é o Denival e cara, o Denival já está pedindo passagem nesse time do esporte há muito tempo é um goleiro de muita qualidade tem mais de 2 metros de altura está ganhando tudo aí pelo sub-23 do esporte claro, tem suas falhas ainda tem a sua experiência a adquirir sim, mas é um goleiro de muita qualidade se a gente pegar a fase que o Carlos Eduardo viveu nos últimos meses a fase que o Saulo está vivendo agora e pegar a fase que o Denival ele vem jogando no sub-23 o Denival, cara está anos luz na frente desses goleiros aí, cara é um cara que está pedindo passagem há muito tempo então a coerência já diria de fato que o Denival ele deveria ser atitulado nesse time segundo as informações que chegam ele não está sendo relacionado porque o esporte está jogando as finais do Pernambucano sub-23 cara, sendo bem sincero, velho final do Pernambucano sub-23 tendo profissional para o cara jogar é claro que o goleiro ele quer jogar o profissional é claro que ele queria estar ajudando o esporte por que que está rolando isso dele não jogar? e eu vou explicar para vocês, tá? imagina agora aqui isso aqui, tá? é uma coisa que você não vai ouvir em nenhum outro canal isso é uma parada que você não vai ouvir o técnico do esporte falando a diretoria do esporte falando você não vai ouvir ninguém falando isso de fato mas é a verdade é o que rola vamos supor que eu sou um jogador eu sou um atacante do esporte você também, tá? eu sou um atacante que ganha 100 mil reais por mês e você é um atacante que ganha lá 30 mil reais por mês de fato eu ganho 70% aí eu ganho 70 mil reais a mais do que você o que é que acontece? tu está numa fase melhor que a minha só que eu sou aquele cara que tem um respeito pelo elenco pelo valor que eu ganho e pela história que eu já apresentei se eu saio do time e você entra na minha vaga como titular como que fica a minha imagem no elenco? pô, tu perdeu a vaga para um menino tu perdeu a vaga para um menino que ganha bem menos do que tu e está jogando melhor do que tu então isso não pega bem dentro do elenco então de fato dependendo do caráter do jogador porque eu não estou falando que existe esse caráter de jogador dentro do esporte eu não sei eu não tenho acesso a isso mas dependendo do caráter do jogador ele pode, ó, esse técnico aí cara, não sei não está me tirando para colocar um menino aí que nem rende essas coisas todas aí então acaba que você gera ali um problema dentro do elenco você cria ruídos dentro do elenco então o técnico ele tem essa preocupação também para que ele não perca as rédeas do elenco essa é que é a verdade não sei se esse é o caso do Denival não sei se de fato está acontecendo isso com o Denival mas que rola isso em elenco profissional rola agora eu vou dar a minha opinião cara, eu técnico do esporte não estou nem aí, velho porque o cara vai falar se o cara começar a fazer picuinha, motim tira do time tira do time pega o cara está fazendo motim? tá bota ele para treinar separado está fora do time você não joga mais comigo agora o que eu não posso como técnico é abrir mão de uma qualidade como o Denival para colocar um Saulo que não tem segurança nenhuma para colocar um Carlos Eduardo que nem quer jogar mais aparenta ali que está só esperando o contrato acabar para ir embora então cara eu não posso ter as minhas convicções em detrimento do resultado da equipe a equipe ela precisa ser maior do que as minhas convicções do que um motim alguma coisa então para mim o Denival ele tem que ser titular do esporte não adianta também seu Claudinei você colocar o Denival para ser titular caso faltando 3 rodadas para o campeonato acabar o esporte não tenha mais chance de subir não adianta a torcida não é otária a torcida vai prestar atenção então está na hora sim da vaga do Denival ele ser titular nesse time do esporte e depende muito muito realmente ali do Claudinei Oliveira vamos ver se isso vai mudar na minha visão ele é titular mas eu quero ver a tua visão quem deveria ser o goleiro titular deixa aqui nos comentários a tua opinião que eu quero ver realmente esse debate eu não tinha falado ainda num vídeo sobre isso fiz questão de fazer esse vídeo aqui porque eu quero ver a opinião de vocês e é claro qualquer informação que apareça eu volto a qualquer momento e trago tudo na íntegra tá bom um abração para todo mundo fiquem com Deus até a próxima tchau tchau